A CIDADE NO BRASIL Por nós iniciarmos cantando tão belos hinos Quando nós viemos a casa de Deus Cada um de nós temos uma expectativa Porque nós seres humanos não fazemos nada por acaso Tem algumas pessoas que hoje vivem com dificuldades no mundo E eles se apegam a teorias de autoajuda Alguns, segundo uma teoria, procuram força Nos cristais Sob a energia que os cristais trazem Outros procuram na filosofia e na forma de pensar De nosso poder interno Que é a teoria dos chakras Mas eu e você que estamos aqui nessa noite Nós sabemos que o poder Que a energia que nós precisamos Para nós vivermos neste mundo Ela vem do nosso Pai Celestial Que é da onde vem todo o poder Criador de todo o universo E parabéns para você que está aqui nessa noite E você que nos assiste pela internet Que Deus abençoe você Que você possa estar procurando O amor e o poder Que vem do alto Que vem do nosso Deus E do seu filho Jesus Neste momento eu gostaria de convidar toda a igreja Para que se coloque em pé E nós estaremos louvando o nome do nosso Deus Com o hino 469 Quero convidar a todos que puderem Para ajoelhar, para orarmos Nosso querido Deus e nosso Pai Mais uma vez estamos diante da tua presença A nossa alegria, Pai querido É de poder Termos este momento de esquecermos Os nossos afazeres De poder estarmos em tua casa Termos este encontro com o Senhor E também com nossos amigos E os nossos irmãos Nós, como salmista Dizemos que a nossa alma Tem sede de ti Como é bom Nessas horas da noite Podermos Nos achegarmos Mais perto de ti Para render a nossa gratidão Nosso louvor Porque só tu és digno De tudo aquilo que Vai no íntimo do nosso coração Porque o Senhor É que nos fez Que nos mantém E acima de tudo Nos dará a vida eterna Pai querido O Senhor Conhece os nossos corações Aquilo que nós viemos Buscar aqui Que o Senhor possa preencher Sabemos que há um vazio No nosso coração No íntimo da nossa alma Que só o Senhor Pode preencher E que o teu Espírito Santo Possa Estar falando Aos nossos corações Através do teu servo Que escolheste Para trazer a tua palavra Nesta noite Ilumino E que possamos Nós desfrutarmos Da tua presença Nesta noite É o que nós te pedimos E te agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém Nós estudamos Quando nós fazemos Um estudo bíblico Quando nós estudamos A palavra de Deus Nós observamos Que no antigo Israel Deus Deu uma terra A terra prometida Que manava leite e mel Para o povo de Israel Que estava no deserto Ficaram muitos anos No deserto Para aprenderem A adorar a Deus E a confiar no poder de Deus E quando o povo de Israel Entra Na terra prometida Das doze tribos de Israel Cada tribo recebe Um pedaço de terra Cada tribo recebe Uma herança Onde eles poderiam viver Plantar Fazer as suas casas Fazer as suas cidades E cultivar Mas teve uma tribo Que Não ganhou terra Ela não ganhou terra Ela não ganhou Um lugar especial Para ela Mas ela ganhou algo Muito importante Que Era a tribo de Levi Os levitas Ficou A cargo De cuidar Do santuário E essa tribo Que não tinha chão Para plantar Eles não tinham Como cultivar a terra Para que pudessem Se alimentar E se manter Mas no entanto Deus criou um plano De adoração a ele E eles Implementaram um santuário Que a princípio Era em tendas E depois foi feito Um santuário Como se fosse hoje A gente dizia Em alvenaria E aquele santuário Eles serviriam no santuário E o sustento deles Não viria na terra Mas viria do trabalho Do santuário Hoje nós não temos Mais santuário Mas no entanto Hoje nós ainda temos Pessoas especiais Chamadas por Deus Que faz esse trabalho Que é levar o evangelho A toda nação Tribo Língua E povo E as pessoas Que adoravam a Deus No santuário Ela levava os seus dízimos E as suas ofertas Para que pudessem Manter a casa do Senhor Porque a Bíblia diz Trazeis os dízimos Para que haja mantimento Na minha casa E neste momento Nós teremos a oportunidade De nossos dias Nós fazemos esse ato De adoração Que os nossos antepassados Os patriarcas faziam Que é trazer os dízimos E as ofertas Na casa do Senhor Para que a obra Possa ser expandida A toda nação Tribo Língua E povo Então neste momento Nós teremos a oportunidade De adorar Com nossos dízimos E as nossas ofertas Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Todo o meu ser Te agradeço Deus Senhor Te agradeço Deus Senhor Te agradeço Deus Senhor Te agradeço Deus Senhor Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço 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 Amém. Amém. Amém, Senhor. Boa noite. Eu quero convidar o pessoal do louvor para voltar aqui mais uma vez. Quem é que cantou com a gente? Foi a Zilda, Elisângela, né? E a mãe da Andressa, porque as duas não estão aqui. Então eu quero convidar você a cantar conosco o hino 3, 2, 4. Quero que você se coloque em pé, quem pode. Quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado, para você cantar essa música. Deus lhe deu as mãos, por algum motivo. Eu quero que você cante com o seu coração. Amém. 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 Estas mãos Que Deus lhe deu Foram feitas pra servir O vizinho Ao lado meu Que não sabe Mais sorrir Através de minhas Mãos eu pretendo Lhe mostrar O sorriso De Jesus Mãos consagradas Para a causa em prol Do amor Mãos dedicadas Ao serviço Do Senhor Mãos preocupadas Em se unir Às de Jesus Mãos Que não temem O encontro com a luz Há no céu No lar na flor Um detalhe De amor Há também No entardecer A poesia Do nascer Na beleza natural Eu contemplo Digital Dessa mão Que me criou Mãos Mãos Consagradas Para a causa Em prol Do amor Mãos Mãos Dedicadas Ao serviço Do Senhor Mãos Mãos preocupadas em se unir às de Jesus Mãos que não temem o encontro com a luz Minha mão, qual de Jesus, vai se unir no ideal De mostrar que sua cruz é um fato bem real Através dessa união, eu perdendo a integração Com Jesus e com você Mãos consagradas para a causa em prol do amor Mãos dedicadas ao serviço do Senhor Mãos preocupadas em se unir às de Jesus Mãos que não temem o encontro com a luz Amém? Amém Muito obrigado Eu vou pedir para vocês colocarem de pé de novo Por favor Antes de cada pregação eu aprendi a fazer um grito de guerra Porque um grito de guerra ele nos anima Nos fortifica e nos inspira Para irmos para a batalha Culto de domingo tem que ser uma injeção de ânimo no seu coração Porque você vai começar uma semana que você não conhece Você vai enfrentar dificuldades que você não espera E se você não sair daqui motivado Chegando lá Você vai desfalecer e cair Então eu quero convidar você a levantar a sua espada E essa aqui é a espada de um cristão Talvez você não consiga carregar a sua Bíblia Para todos os lugares Mas você leva a palavra de Deus no seu coração Então eu quero que você Que puder Levante a sua Bíblia bem alto E quem não tiver Bíblia Segure na Bíblia que está do lado Agora eu quero fazer um acordo com vocês Eu vou gritar aqui Talvez não acorde o bebê Está acordado? Tá? Então tudo bem Eu vou gritar aqui Vou falar o grito de guerra no começo Eu vou falar e vocês vão repetir Eu quero que todo esse bairro escute a sua voz E você vai sentir Dentro de você Algo diferente Você vai sentir uma vontade De estar na presença de Deus E você vai começar a se motivar Para começar uma semana ao lado de Deus Então Levante a sua Bíblia Se você não tiver Segure do lado Tem alguma Bíblia perto de você Segure na Bíblia Todo mundo Não pode ficar ninguém longe da Bíblia Vocês dois estolhando daqui Tem uma Bíblia atrás de vocês ali Só esticar a mão Pode esticar a mão lá Aí estica a mão Beleza? Isso mesmo Agora eu quero que você Ó, o casal aqui não tem Então Alguém ali junto com o casal aqui, ó Vamos lá Por que que eu preciso disso? Vocês precisam ter força Tem que estar todo mundo junto Talvez vocês não se vejam essa semana Mas vocês estão juntos agora Certo? Agora eu vou falar aqui E você tem que repetir Esta é a minha Bíblia Esta é a minha Bíblia Desse jeito tá muito fraco Sabe que Um grito de guerra Ele tem que ser muito forte Eu já vi os cantadores gritarem E eles gritam muito alto Por que? Porque tem que te motivar Certo? Esta é a minha Bíblia Esta é a minha Bíblia E esta é a palavra de Deus E esta é a palavra de Deus Eu posso fazer Eu posso fazer O que ela diz que eu posso fazer Ela diz que eu posso fazer Eu posso ser Eu posso ser O que ela diz que eu posso ser Ela diz que eu posso ser Jesus vai falar comigo Através da sua palavra Através da sua palavra E a minha vida Nunca mais Será a mesma Eu vou sair daqui Levando pra casa Aquilo que eu vim buscar Em nome de Jesus Amém Agora baixa sua Bíblia E continue de pé Eu tenho que mexer com vocês Eu quero que você Coloque a mão no seu coração Agora Vamos lá Eu quero que você Repita bem alto também Eu sou Eu sou Tá fraco Eu sou Eu sou Fruto Do sonho Do meu Deus Eu sou Fruto Do sonho Do meu Deus Mais uma vez Eu sou Fruto Do sonho Do meu Deus Eu sou Fruto Do sonho Do meu Deus Amém Pode se assentar E assim como você está Feche seus olhos E vamos orar ao Senhor Querido Deus Que estás nos céus A sua palavra Nesse momento Será aberta Pedimos que o Senhor Venha conversar Com cada um de nós O Senhor é o nosso Deus O nosso mantenedor O nosso Senhor Que estás nos céus Presente na nossa vida A cada momento A cada instante Sabemos que o Seu amor Por nós E a Sua misericórdia Se renova a cada manhã Precisamos Pai de forças Para começarmos Mais uma semana Mas não queremos Começar essa semana Sem ouvirmos A Sua voz Sem ouvirmos A Sua vontade Sem ouvirmos A Sua mensagem Que vem De encontro Ao nosso coração Nos abençoe Nos mostre A Sua vontade A Sua vontade Em nossa vida Pois pedimos Tudo isso Em nome E pelo amor De Jesus Amém Eu quero que você Abra a sua Bíblia Em Lucas Capítulo Dez Lucas Capítulo dez Dos versículos 38 a 42 A mensagem Para você Começar essa semana É a seguinte Como ter Um coração De Maria No mundo De Marta Há cinco anos Atrás Eu tive o grande Privilégio De trabalhar Com a mãe Do pastor Odailson Fonseca Que foi pastor Dessa igreja O nome dela Judite Fonseca Uma pessoa Extraordinária E no meio De uma De suas Preações Palestras Eu fui presenteado Com um livro Que era o livro De cabeceira Dessa mulher E conversando Com o marido dela Otávio Fonseca Eu comecei A vasculhar Na Bíblia O que diria A respeito Deste livro E o nome Do livro Era Como ter Um coração De Maria No mundo De Marta E eu quero Que você Perceba Que As mensagens De Deus Para a nossa vida De motivação Ou de inspiração Ela vem Em momentos Em que nós Não estamos Bem E quando nós Estamos bem Elas nos motivam Para continuarmos Em frente E Quando eu terminei De ler este livro Eu aprendi Três lições Muito importantes Que vou compartilhar Com vocês Primeiro vamos ler Lá em Lucas 10 38 A 42 Indo eles De caminho Entrou Jesus Num povoado E certa mulher Chamada Marta Hospedou-o Na sua casa Tinha ela Uma irmã Chamada Maria E esta Que dava-se Assentada Aos pés Do Senhor E ouvia-lhe Os ensinamentos Marta Agitava-se De um lado Para o outro Ocupada Em muitos serviços Então se aproximou De Jesus E disse Senhor Não te importas De que minha irmã Tenha deixado Que eu fique A serviço Sozinha Ordena-lhe Pois Que venha Ajudar-me Respondeu-lhe O Senhor Marta Marta Andas inquieta E te preocupas Com muitas coisas Entretanto Pouco é necessário Ou mesmo Uma só coisa Maria Pois Escolheu A boa parte E esta Não lhe será Tirada Conta-se uma história Que um homem Andava na beira De uma praia E pegava pedaços De pedra E jogava no mar Dizendo Se eu tivesse Isso Eu seria Mais feliz Se eu tivesse Um carro do ano Eu seria Mais feliz E jogava A pedra Se eu tivesse Uma esposa Perfeita Eu seria Mais feliz E jogava A pedra Se eu tivesse Uma casa Toda imobiliada Eu seria Mais feliz Se eu tivesse Roupas novas Eu seria Mais feliz No meio Da andança Ele tropeçou Em um pacote De pedras E continuou Pegou aquelas pedras E continuava A tocar E quando jogava Se eu tivesse Uma moto Eu seria Mais feliz Se eu tivesse Um bom interno Eu seria Mais feliz Se eu tivesse Mais dinheiro Eu seria Mais feliz Se a minha conta Do banco Fosse mais gorda Eu seria Mais feliz Tocando aquelas pedras Guardou uma Dentro da sacola E foi para casa Quando chegou Em casa Ligando a luz Ele viu Que dentro Daquela sacola Tinha Uma pedra De diamante E ele tinha Jogado Todas as outras No mar Eu pergunto Para você Quando falamos De ter Um coração De Maria No mundo De Marta Nós colocamos A situação De duas mulheres Que tiveram O privilégio De conhecer E de estar Com Jesus Na época Lá no Oriente Médio A refeição Mais importante Que existia Era O jantar Por quê? Porque eles saiam Cedo para trabalhar Cedo para a lavoura Para as plantações Para cuidar Do rebanho E eles passavam Amanhã Tomavam um bom café Iam, passavam a manhã Almoçavam lá E quando voltavam A noite Eles reuniam A família E era o momento Mais importante Jesus iria se hospedar Naquela casa E Marta pensava No melhor Para Jesus Então não vamos Colocar Marta Como uma vilã Mas como alguém Que queria fazer O melhor Para Jesus Só que muitas vezes O melhor Que Jesus Quer de você É um relacionamento Com ele Muitas vezes Na nossa vida Nós somos como Este homem Que estava Na beira De uma praia Questionando A sua vida Agora imagine Quantas pedras Preciosas Ele jogou no mar E eu quero que Por um minuto Você analise A sua vida O que você Tem de bom Que Deus Te deu Até agora E o que você Está ansiando Ter Que você Tem esquecido De passar Tempo Com Jesus Eu quero que você Leia comigo Uma parte Dessa história Versículo 40 Marta Agitava-se De um lado Para o outro Ocupada Em muitos Serviços Veja Essa situação Quantas vezes Você Veio Até a casa De Deus E tentou Fazer o melhor Mas Você Veio A casa De Deus Você Cantou Você Ouviu A pregação Mas Você Não estudou A palavra De Deus Você Não orou E você Não passou O tempo Com Jesus Hoje Nós temos Uma falha Muito grande Na nossa vida Nós achamos Que dar o melhor Para Deus É ocupar A nossa vida Totalmente Com Deus Fazendo as coisas Para Deus Mas não estando Com Deus A salvação Ela depende De três aspectos Da sua vida Estudo E leitura Da Bíblia Oração E testemunho Este é o termômetro Que você tem Que analisar Em sua vida Porque se você Parar De ler A Bíblia Você vai Começar A esmorecer Se você Parar De orar Seu relacionamento Com Deus Termina E se você Parar De testemunhar A sua vida Não faz Sentido A história De Maria E Marta Ela é interessante Na parte Final Jesus Não foi áspero Com Marta Sabe o que Jesus Disse? Ele diz assim Respondeu O Senhor Verso 41 Marta Marta Andas inquietas E te preocupas Com muitas coisas 42 Entretanto Pouco é necessário Ou mesmo Uma só coisa Maria Pois escolheu A boa parte E esta Não lhe será Tirada Em sua vida Você tem que entender Um propósito De Jesus No seu viver Primeiro Se você Tirar os olhos De Jesus Em qualquer instante Você vai começar A ficar Desatento Com as coisas De Deus E quando você Fica Desatento De Jesus Você começa A desanimar E se você Começa A desanimar Você começa A duvidar Então Jesus Pede a você Um ponto Relacionamento Com ele Através Oração Estudo da Bíblia E testemunho Mas como fazer isso? Como é que eu vou Viver no mundo Em que tudo Me cobram Em que eu não Tenho tempo Para nada Em que a vida É tão corrida Que muitas vezes Eu nem oro Ao levantar E quando chego em casa Estou tão cansado Que vou dormir Muitos estudiosos Dizem Que se você Começar Um hábito Durante 21 dias Você cria Esse hábito E agora Eu pergunto Para você Qual hábito Bom Em sua vida Você quer começar Nessa semana Porque essa semana É uma semana Desconhecida Para você E para mim Mas Jesus Convida você A essa semana Ter um coração De Maria No mundo De Marta Você sabe Que esse culto Ele é Como se diz assim Uma coincidência Porque ontem Foi dia Da mulher Você sabe Que esse culto Há muito tempo Eu tinha lido Esse livro E eu lembrei Da minha mãe A minha mãe Ela não é Cristã Mas ela conhece Muito a Deus E eu sei De uma coisa Que no Natal De 2012 Nós fomos viajar Para o Rio Grande do Sul E eu pude dar De presente Para minha mãe Uma Bíblia E você sabe Por que que a minha mãe Está longe Dos caminhos de Deus É porque ela não tem Tempo Para Deus Porque os problemas Da sua vida Sem Deus Te deixam Inquieto Ansioso E Inseguro Uma vida Sem Deus É uma vida Cheia de preocupações Por que? Porque quando você Deposita a sua vida Nas mãos de Deus Você tem Paz Você tem Fé E você tem Confiança Conta-se Outra história Que Dois meninos Estavam patinando Em um lago Congelado Numa cidade Dos Estados Unidos E eles brincavam De um lado Para o outro De um lado Para o outro De repente O gelo Começou a rachar E um dos meninos Caiu E ficou preso De imediato Ele ficou preso E o outro menino Não sabia o que fazer Gritava de um lado Para o outro Mas não tinha Ninguém por perto E ele não sabia Mais o que fazer E de repente Ele Chorando Desesperado Se ajoelhou Tirou O seu Um dos seus patins E começou Com suas pequenas mãos A bater no gelo Com todas as suas forças Com todas as suas forças E as suas mãos Começaram a ficar machucadas E até a sangrar Mas ele não parava E ele conseguiu Com todo o seu esforço Libertar o seu amigo E o protegê-lo Até a chegada Dos bombeiros Quando os bombeiros Chegaram Aquele lugar Eles olharam Para aquela cena Chegaram Até o menino E disseram Isso é impossível Como você Conseguiu Pequeno Desse jeito Sem forças Frágil Libertar o seu amigo Desse lago de gelo Isso é impossível Não tem como Como é que você conseguiu O menino tremia Abraçado ao seu amigo E não conseguia falar Um senhor Passou por perto E disse Eu sei Como ele conseguiu Então Todos os bombeiros Chegaram naquele senhor Então explique para nós Porque nós não conseguimos entender Como ele libertou O seu amigo do gelo Sabe como é que ele conseguiu Como Não tinha ninguém Por perto Para dizer Que ele não iria Conseguir Nessa semana Muitas pessoas vão dizer para você Que você não vai conseguir Muitas pessoas vão dizer para você Que você Não é um exemplo Muitas pessoas vão querer Desanimar você Mas Esse retrato Dessa mensagem Tem que ficar fundo no seu coração Maria A que dava seus pés de Jesus E eu pergunto para você Quando você está Aos pés de Jesus A segurança que ele traz A segurança que ele traz E a esperança que ele te passa Te fazem ficar Sem poder Ouvir As coisas Negativas Que as pessoas têm para te dizer Essa semana Vai ser uma semana de lutas Uma semana que você vai Para a escola Para a faculdade Para o trabalho E enfrentar Muitas coisas E eu pergunto para você Você quer estar Aos pés De Jesus Ou inquieto E preocupado Com as suas coisas Há muito tempo atrás Em 2008 Aconteceu uma grande crise Aqui no Brasil E lá na cidade Onde eu morava No Oriente do Sul O índice de desemprego Foi muito grande E eu fui uma das pessoas Que ficou desempregada E eu ficava Numa situação Em que eu ficava Ansioso Chorava Dentro de casa Porque eu queria Poder ajudar A minha mãe E não tinha como Eu tentava conseguir O emprego De um lado Não tinha A pessoa Nós estamos cortando Mão de obra Não tem como Então eu fui visitar O meu avô E o meu avô Ele é adventista Há muito tempo Ele levava Eu e meus irmãos Com sete Oito anos Para a igreja No sábado de manhã E ensinava a gente E dava uma moedinha Para cada um Para a gente dar uma oferta Ele nos ensinava Ele nos ensinava as coisas E ele deu o nosso Primeiro estudo bíblico Ele nos ensinou Sobre Jesus E eu fui até a casa Do meu avô Quando eu cheguei Na casa dele Ele estava sentado Como você assim Estava sentado Na sala dele Com a sua bíblia Do lado E eu olhava Nos olhos Do meu avô E eu via Uma paz Eu vi uma serenidade Que eu não conseguia Eu não conseguia entender Então Eu sentei do lado dele E disse Vô Me diz uma coisa O senhor não está preocupado Com essa crise Não tem emprego Não tem dinheiro Eu estou Estou desesperado E ele Colocou a mão no meu ombro E disse Meu neto Eu confio Em Deus E desde quando Eu era pequeno Jesus Me manteve Me guardou E me sustentou E não é agora No momento de crise Que eu não vou confiar No meu senhor Então Quando ele disse aquilo Minhas esperanças Se renovaram Eu fui para a casa E comecei a orar Estudar a palavra de Deus E Dois dias depois Eu fui chamado Para trabalhar Numa empresa de transportes E fui empregado Agora Pense Vocês Se eu Tivesse Deixado me levar Pela ansiedade Pela ansiedade Pelo temor E pelo medo Que o mundo Estava me colocando O que iria acontecer Essa semana Jesus tem um propósito Para você Jesus quer fazer Que muitas pessoas Sejam tocadas Pelas suas palavras Sejam iluminadas Pelo seu viver Mas você precisa Sair daqui Motivado Para isso Você precisa sair daqui Com a esperança No seu coração Que tudo vai dar certo Porque ao lado de Deus Você passa por tribulações Passa por lutas Mas ele faz você Vencer Ao lado de Jesus Você pode Conseguir Tudo E essa semana Você tem que colocar As suas vidas Na mão De Deus Porque só ele Pode fazer O melhor Para você Então eu convido você A se colocar de pé Nós vamos cantar mais um hino E esse hino diz assim Meu Deus E eu 417 Você precisa se motivar Para essa semana E você tem que entender Que ele vai entrar Do seu lado Essa semana E você vai Conseguir vencer As suas dificuldades E vai chegar No final da semana No sábado E vai louvar O nome de Deus Porque ele esteve Ao seu lado Todos os momentos E você aprendeu A confiar No nome Do Senhor Amém? Então vamos cantar o sino 417 417 Amém? Eu quero convidar você A segurar sua bíblia na mão Mais uma vez Vamos fazer um grito de guerra Para nós podermos ir embora E depois vamos fazer uma oração Levanta sua bíblia Vamos lá Mais alto Isso aí Então vocês estão aquecidos Né? Nós vamos terminar Com esse grito de guerra E com oração Vamos lá Vem alto Esta é a minha bíblia Esta é a palavra de Deus Esta é a palavra de Deus Eu posso ser Eu posso ser O que ela diz Eu posso ser Eu posso fazer O que ela diz Que eu posso fazer Essa semana Jesus vai estar comigo E todas as minhas lutas Eu vou vencer Eu vou ser abençoado E onde eu entrar De onde eu sair Jesus vai estar comigo E a minha vida Vai ter luz E vai ser muito abençoada Em nome de Jesus Amém Vamos orar Querido Senhor que está nos céus Nós queremos entregar A nossa vida Neste momento Nas suas mãos Essa semana Nós queremos ter Um coração De Maria Neste mundo De Marta O Senhor quer Que nós confiemos Em Ti E que nós confiemos Em Suas promessas Que nunca podem ser Quebradas O Senhor Não é homem Para mentir O Senhor O Senhor tem nos abençoado E guardado Durante tanto tempo E nós queremos Depositar Na nossa confiança A nossa vida Nas Suas mãos Aonde nós fomos No nosso trabalho Na faculdade Com os nossos amigos Familiares Pessoas que não conhecem A Ti Nós queremos ser Fonte de inspiração De alegria E também de luz Que o Senhor Possa usar a nossa vida E que possamos Ser abençoados Nesta semana Possamos vencer As nossas dificuldades E dizer para todo mundo Que o Senhor É o nosso Deus Nos ensine o Senhor A esta semana Estudarmos a Sua Palavra A orarmos E conversarmos contigo E que possamos sentir A Sua paz Em nome E pelo amor de Jesus Amém Leve Jesus Voltará A Sua Palavra 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 Obrigado.